E aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô muito bem. E hoje, cara, tem um produto que chegou aqui que eu tava bem interessado pra mostrar pra vocês e que eu acho que vocês vão curtir bastante. Olha só, o que chegou aqui pra mim foi uma mesa com regulagem de altura. Essa daqui é a mesa da Elements, modelo Mish. E, cara, eu tô bem animado, sinceramente, pra fazer vídeo sobre ela. Me parece um produto de extrema qualidade. Aqui é um tampo bem grande de... se eu não me engano tem 1,60 por... 1,70 por... enfim. É um tampo grande, ali estão as pernas pra gente fazer a regulagem de altura. E, cara, tô animado. Eu acho que essa mesa vai agregar bastante coisa aqui no escritório e, enfim... Se você não me conhece, eu me chamo Delta. Sempre trago vídeos aqui sobre review de periféricos e produtos. E, enfim, em breve sai vídeo aqui do setup, tá? Que tem muita gente me pedindo e eu sei. Em breve eu posso. Mas, enfim, vamos partir pra montagem dessa mesa. Vamos ver o que é que vai ser. Essas mesas ficaram muito famosas de um tempo pra cá. E agora tá surgindo bastante opções pra comprar. E essa daqui é uma delas, então bora montar pra ver como é que fica. E lembrando que sempre precisa review lá no Instagram também. Então, provavelmente em breve sai review dela lá no Instagram. Fica de olho aí. Mas, bora montar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, rapaziada. Mesa montada e mesa testada. Curti bastante usar ela. E vou contar pra vocês um pouco mais dos detalhes aqui. A montagem, como vocês puderam ver, não é muito difícil. Se você tiver uma parafusadeira, vai te ajudar bastante a deixar ela pronta. E fica muito da hora e muito firme, tá? Uma das coisas que eu mais gostaria dessa mesa é que ela é bem firme. Ela mexe como uma mesa normal, mas ela não fica se balançando. E isso é essencial pra mim. Porque se a mesa se balança, na hora que você mexe o mouse, assim, seu monitor vai começar a tremer e vai ser horrível. Então a perna dela é bem firme. E o tampo também, a forma que você encaixa ele aqui, fica bem firme também. Você coloca alguns parafusos ali, tem umas borrachinhas. Então, em si, em montagem, eu achei bem fácil. E em resultado final, eu gostei bastante. Porque ela passa uma qualidade muito grande. Eu não tenho outro PC pra montar aqui, então eu botei meu notebook pra vocês verem. E, cara, o espaço dela é muito bom, né? Ela tem uns 60x60 de profundidade. Tem várias cores do tampo, mas eu escolhi o tampo branco, porque eu achei que ia ficar mais bonito. E, realmente, fica muito bonito. E, assim, só pontos positivos. Eu testei quanto de peso que ela suporta, tá? Eu subi em cima da mesa e botei ela pra subir, ela conseguiu subir. Mas isso vocês vão ver lá no Instagram, que sai em breve, tá? Acho que sai primeiro do que esse vídeo, então o link deve estar aí na descrição. É uma mesa que eu curti bastante. E, pra quem não sabe, né? As vantagens de ter uma mesa que sobe é que você pode trabalhar em pé. E isso é muito bom pra circulação da sua perna, tá? Principalmente se você passa o dia todo sentado, trabalhando como programador, designer, enfim. É bem vantagem. Eu vou colocar ela no máximo aqui. Ela só dá pra esses dois botãozinhos aqui da frente. É simples, mas eu acho da hora que é minimalista, né? Funciona bem, então tá aprovado. E ela fica muito alta. Deve ficar com 1,10 ou 1,20. Fica bem alta mesmo. Ou é 1,50. Fica na medida certa pro seu braço ficar aqui assim, ó. Pelo menos pra mim. E você tem uma boa posição de trabalho, tá? Curti bastante. Aqui no modo mais alto, ela fica um pouco mais mole. Mas é porque tá no máximo, tá? Então é normal. Porém, mesmo assim, ainda se mantém muito bem. Se você for trabalhar, vai ser perfeito. Os botãozinhos aqui funcionam muito bem. E o motor ali é bem competente, já que ele conseguiu me levantar tranquilamente. E não deu nenhum problema, enfim. Mas enfim, é uma mesa que eu curti bastante. Eu acho o espaço dela essencial. E sinceramente, se eu não tivesse que fazer um setup tão focado em estética pra ficar legal nos vídeos, eu facilmente usaria essa mesa aqui com a minha principal. Colocaria aqui um monitor, tudo minimalista e usaria tranquilamente. Tô com muita vontade de fazer isso, inclusive. Mas enfim, eu tenho que ter um PC que fique bonito na hora de gravar. Enfim, são várias vantagens pra usar essa mesa. E você tem vários motivos, né? Eu acho que é um bom investimento pra quem trabalha com isso. Quem passa muito tempo sentado, realmente com a necessidade. Que você pode desenvolver alguns problemas. Tendinite, trombose, enfim. Várias doenças só por ficar sentado por muito tempo, tá? Isso é uma realidade. Recomendo, se você tem uma grana boa, que é investir na sua saúde. Recomendo uma boa cadeira e uma mesa que tenha regulagem de altura. Porque além de você poder ajustar ela perfeitamente pra funcionar no seu braço, tanto sentado, quanto você pode levantar ela pra usar ela em pé. E facilitar mais ainda o seu uso e a sua saúde. Falar um pouco das pernas aqui. Elas são todas de metal, tá? É bem bonita, tem a logo da Elements ali, ó. Bem bonitinha, tem lá do outro lado também. E a perna é muito robusta, rapaziada. Muito robusta mesmo, muito pesada. E aqui na parte de baixo, tem os sistemas de motor e alguns organizadores de cabo. Aqui temos o motor. Aqui é um, não sei, imagino que seja uma controladora. O ferro que passa o comando de girar lá pra outra perna. E aqui a gente tem uns organizadores de cabos, tá? Tanto que a minha fonte de energia tá aqui dentro. E esse cabo que sai aqui é o cabo da fonte, que é bem grande, tá? Bem legal. Mas eu achei muito da hora esses organizadores aqui. Pra quem não tem isso, faz muita falta, tá? Eu uso ali, e olha só, só tem um cabo caído ali. Mas ele salva todos os cabos da mesa e acaba deixando o setup bem organizado. Então eu acho isso muito, muito bom. Também ela tem espaço suficiente pra você colocar outros organizadores externos, né? Então é uma mesa que eu acho em si bem completa mesmo. E pra descer, só segurar aqui rapidinho que ela já desce. Essa daqui é a visão dela, né? Se você estiver usando. E cara, eu gostei muito dos materiais que ela foi feita, tá? Esse MDF aqui dessa madeira é muito bom. Tanto que ela é bem pesada. Pesa uns 20 quilos por aí. Então me chamou bastante a atenção. Foi o peso e a qualidade dos materiais. Parece que tudo é muito bem feito. E eu tô sendo bem sincero nisso, tá? Eu não tô sendo pago pra fazer isso aqui. Então é um review honesto. Eu curti bastante. Achei legal também esse design aqui de ser cortado. Não sei se tem outras opções no site. Mas se eu não me engano tem uma opção que é um tampo ergonômico. Que ele tem uns volumes assim. Mas eu prefiro o tampo padrão. Que eu acho mais bonitinho. Então são materiais muito bons. Essa mesa não vai ficar aqui no meu setup. Ela vai lá pro setup da minha namorada. Depois eu mostro ele pra vocês. Mas ela não vai sair da família, né? Se minha namorada não quisesse ela, ela ia ficar aqui comigo mesmo. Porque eu curti bastante. Enfim, rapaziada. Todos os links estão aí na descrição, tá? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder você. E eu vou nessa. Valeu e falou.